A Shellshock Series está de volta à Landhouse Penafiel para a sua segunda edição. Esta competição de CSGO vai contar com 4 qualificadores, sendo o primeiro já no dia 16 de março. E o top 4 vai depois defrontar-se na Clique Fiel Arena no dia 6 de abril. Por isso aparece-te. A Vorten Game Ring Master League Portugal by Assos está a aquecer. Dia 17 de março vão decorrer os segundos qualificadores abertos para apurar as duas equipas que se vão juntar aos qualificadores fechados nos dias 23 e 24 de março. Acompanha na Twitch. Está de volta à segunda edição do torneio de CSGO 2019 Kick-Off que vai decorrer na Gárgula Gaming nos dias 23 e 24 de março. Esta competição vai estar limitada a 12 equipas e a equipa vencedora vai ter o direito de levar um prémio para casa. Não percas!